A primeira coisa que os pais pensam quando uma criança tem atraso da fala, e a gente recebe isso todos os dias nas nossas clínicas, na unidade de São Caetano, na unidade de Pinheiros, na unidade de Osasco da Nath, todos os dias a gente recebe isso, até em consultas online, enfim, pais que estavam esperando porque entendiam que era um atraso da fala, mas é só um atraso da fala, e não conseguem enxergar outros sintomas porque todos os outros sintomas são justificáveis de alguma maneira. Qual que é a grande dica para pais que estão observando aí sintomas de atrasos nos seus filhos, de atraso da fala, atraso de linguagem? Como que a gente sabe, até para os profissionais que estão assistindo, como que a gente sabe se é um atraso da fala ou se é uma chance de transtorno do espectro autista? Eu acho que assim, a dica de ouro é, desculpa, a criança se comunica ou não? Se comunica ou não? De outras formas. Ela aponta. Às vezes, você lembra de um pequenininho que chegou para mim, para a observação de Té? A gente faz uns anos já, Ana, não sei se você vai lembrar desse caso, um fofo moreninho, de cabelo enroladinho, lindo, assim, de três aninhos. A gente se atendeu juntas? Não, eu primeiro atendi sozinha porque eles vieram para uma avaliação de Té e aí eu estava atendendo os pais e lá na clínica de Pinheiros tem a brinquedoteca ali, a sala do play, né? E aí ele ficou lá na sala do play, eu conversando com os pais, ele ficou um pouquinho com a gente, cinco, dez minutos e logo ele queria ir para a sala do play para ficar brincando e tal. Depois de, sei lá, cinquenta minutos de conversa com os pais, ele entrou na sala e ele fez assim, será que eu posso fazer exatamente o que o nosso paciente fez? Ele entrou na sala, então ele entrou, ele abriu a porta, ele entrou na sala, ele olhou para o pai e para a mãe que estavam sentados no sofá, ele esperou os pais olharem para ele de volta, quando o pai, principalmente o pai, olhou para ele de volta, ele fez assim o que ele disse? Uma frase. Uma frase, cara, uma frase com gestos, dois aninhos, ele não tinha três ainda e ele explicou para os pais que lá naquela sala tinha um negócio redondo que servia para pular e que era muito legal. E ele contou para o pai isso, ele compartilhou com o pai isso e ele não falava nem uma palavra. Esse foi o caso mais clássico, assim, de transtorno de fala que o cara não era, o menino não era autista, né? E eu disse para os pais, ele não era. Deu seu jeito. Exato, ele deu um jeito de explicar, ele fez gestos, ele fez mímica, ele mostrou, ele apontou. Ele esperou o outro, ele teve troca de túnel, ele esperou ter essa reciprocidade do outro, né? Total. E durante a entrevista com os pais, eu já tinha falado para eles, não, mas isso não está me parecendo. Quando ele fez isso, eu falei, vocês estão entendendo? Ele não tem autismo, né? Não é autista. A fala é uma das habilidades que fica muito evidente quando atrasa na criança e geralmente é quando a criança chega, ela chega com essa queixa, a família chega com a queixa de que a criança não fala. E uma criança de dois anos que não fala nada, tem metade da vida com atraso. E a gente sabe que ela falaria a partir de um ano, né? Então teria um ano de atraso, mas esse atraso é ainda anterior, porque o atraso não é da fala, mas da comunicação de uma forma abrangente e da linguagem especificamente. A gente estava comentando que tem crianças que não falam, mas que se comunicam. E eu acho que quando a gente pensa em TEA, muito importante essa diferença, que a criança pode não falar, mas ela também não encontra formas compensatórias de se comunicar. Então é uma criança que não fala, mas não usa gestos, não faz expressão facial, não tenta uma série de maneiras que ela poderia usar para compensar essa fala, ou até que são naturais da comunicação, mas que ela também tem uma inabilidade de uso, porque a inabilidade é da comunicação de uma forma ampla e não da fala. Tem muitas crianças que não falam e não necessariamente são autistas, mas elas se comunicam e eu acho que esse é um diferencial importante. Quando a criança não tem um problema de comunicação, ela sempre encontra uma forma compensatória de se expressar. Por quê? Cérebro é social, o cérebro nasce para se comunicar. Legenda Adriana Zanotto